Olá meus amigos, um grande abraço a todos. É possível voar o Mi Drone 4K sem o aplicativo, ou seja, sem o smartphone? É o que a gente vai ver na Dica Rápida hoje. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna Drone. Obrigado de verdade pela oportunidade que vocês nos dão de mostrar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre o mundo dos drones. Eu quero agradecer de verdade, muito mesmo pessoal, por vocês estarem fazendo da coluna Drone um dos canais que mais crescem aí no mundo dos drones. A gente agradece e é muito importante pessoal, muito mesmo, que tenha bastante canais, que muita gente fale sobre drones para que se expanda esse hobby. Para que mais pessoas tenham interesse sobre essa atividade e quem sabe também muitas empresas venham aqui para o Brasil investir nesse mercado que só cresce aqui no nosso país. Mesmo com crise econômica e tal, você pode reparar, o cara deixa de comprar uma peça para um carro, mas não deixa de comprar um motor, um ESC, um Gimbal, por exemplo, para o seu drone. Então, fica a nossa dica pessoal, divulguem mesmo, mandem para os seus amigos esses vídeos aqui da coluna e tantos e tantos outros que tem na internet. Bom, na Dica Rápida de hoje pessoal, é uma resposta de uma pergunta que foi feita lá no direct do nosso Instagram, instagram.com.br.colunadrone. Mandaram para a gente e virou uma sugestão de pauta. Quem tem um DJI Spark, sabe que o Spark voa sem o rádio controle. E o Mi Drone também dá para fazer isso? A gente vai ver isso agora aqui na coluna drone, tá? Para isso, galerinha, o que eu fiz? Eu estou aqui em uma praça, não é? Está um dia bem aberto, embora pode ser que não seja possível ver. Mas está uma noite, um dia não, uma noite bem aberta, tá certo? E eu acabei de fazer um voo normal com ele, tá? Voozinho normal e fiz esse testezinho e agora eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, para isso, eu já tenho certeza que aqui onde eu estou tem uma ótima recepção de satélite e também sei que existe uma boa conexão. Ou seja, não há interferências eletromagnéticas do drone para o rádio controle. Ou seja, o voo é factível. Mas vamos ver agora se o voo é possível sem o nosso glorioso aplicativo do Mi Drone. Ou seja, sem o smartphone. Porque é o seguinte, pessoal. Se o Mi Drone tem um botão aqui, um shutter, né? E também um botão de gravar vídeos, né? Ora, se eu não tiver o smartphone, eu poderia muito bem decolar o meu drone, apertar o botão aqui de gravar vídeos e fazer uma gravação do vídeo, etc. Na indisponibilidade do meu celular, não é? Ou de repente, você está num lugar, você esqueceu seu celular em casa ou alguma coisa assim, quebrou o celular, etc. Você vai ficar sem voar o seu drone? É por isso que eu quero deixar aí fazer esse testezinho com vocês, tá bom? Bom, então, beleza? Vamos fazer, então? É ultra simples, tá? Primeira coisa, eu vou ligar aqui o rádio controle. Deixar o rádio controle ligado. E vou ligar aqui o glorioso Mi Drone. E deixar inicializar. Lembrando que para o Mi Drone poder voar, nós precisamos das duas luzes aqui brancas. As duas luzes terem estarem brancas, tá? O gimbal já inicializou, está bonitinho, tá? Eu fiz um voozinho agora há pouco de uns 10 minutos, usando logicamente o celular. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar que eu estou. E aqui, pessoal, já era, se tivesse o celular conectado, já era para o botão aqui de Auto Take Off, Auto Land, estar ligado. Ele não está, ele está vermelho. Eu sei que pode parecer que esteja branco, mas ele está vermelho aqui, tá? Como vocês podem ver, ó. As luzes piscando da bateria está ok. É normal essas luzes piscando assim. E agora, vamos ver se o drone voa? Então, vamos lá. Vamos ver, pelo menos, se ele aciona os motores. Então, vou acionar os motores do drone agora. Agora, o Mi Drone, ele não voa sem o celular. É uma pena, não é? Está aqui, ó. Mais uma vez, ele só voaria se essa luz também estivesse branca, igual essa daqui de Power. Ele está pronto para decolagem, tá vendo? Como vocês podem ver, as luzes estão todas elas acesas, né? Significando que o drone está pronto para voar. Mas, realmente, o Mi Drone não voa sem o seu aplicativo no celular. Ou o celular. Está respondido, então, pessoal? Então, fica aí essa resposta para vocês. Então, nossa dica? Não esqueça o celular. Ou então, faça igual a gente aqui na coluna. Nós temos um celular. Compramos um celular um pouquinho mais simples, exclusivo para o Mi Drone. E um outro exclusivo para o Spark. Se você curte drone, se você gosta do assunto, por favor, se inscreva agora mesmo aqui embaixo na coluna Drone. Toda semana a gente tem um vídeo novo, ou tem uma dica nova, ou então uma curiosidade igual essa daqui que a gente viu hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.